O site SaborSeguro e o desafio de panelas sem glúten trouxe uma versão glúten-free para os modelos de diners americanos. Apresentando a padaria Zero Trigo, confiram o nosso episódio de hoje. O clima leve, descontraído e divertido Ana preparou todos os pratos que vão estar nessa descrição do vídeo. Então, é esses momentos que a gente pode comer uma coisa diferente, talvez algumas pessoas considerem que é muito gordo, faz mal, tem Coca-Cola na mesa, coisas assim, mas esse é um momento que todos nós devemos ter direito. Lógico, a gente não pode comer glúten, então não vamos comer glúten, mas as outras coisas que a gente pode, a gente tem que usar e fazer de vez em quando, porque é um agrado para calma também, né? É uma memória que vem de momentos que você viveu. E não é verdade porque não é nutritivo. O que não é nutritivo é comer isso aqui todo dia. Vou preparar o hambúrguer agora. Eu estou usando uma carne com bastante gordura, porque isso é importante para o hambúrguer ficar bem saboroso, ele precisa dessa gordura. Então, você pode usar maminha, miolo de alcatra, contra filé, que são carnes mais gordurosas. Até a picanha, mas a picanha acaba ficando um pouco cara. Então, tenta encontrar uma opção mais barata, né? Então, quando eu fui comprar, a maminha estava com o menor preço, então estou usando ela. O que você pode fazer também é acrescentar a gordura de uma carne mais nobre, que tenha mais gordura. Então, você pode comprar gordura a parte e usar aquela gordura que você retirou em casa para temperar um pouco o hambúrguer. Na verdade, eu poderia fazer o hambúrguer só aqui com a carne, bater ela e estaria pronta e temperar com sal no final. Mas eu vou fazer uma versãozinha temperada. Então, você vai usar sal, o quanto baste de sal. Eu gosto de usar sal rosa, que eu acho que tem uma qualidade melhor, tem mais vitaminas e minerais, acho que faz melhor, faz mais bem para a nossa saúde. Vou colocar um pouco de orégano. Um pouquinho de manjericão seco. Aqui são ervas secas, porque se você colocar uma erva muito húmida aqui, ela vai interferir um pouco na carne. Eu vou usar um pouquinho de alho em pó. Se você não tem alho em pó, pica o alho, faz ele trituradinho, bem moidinho, porque vai ficar bom também. Aí você vai misturar. Depois você vai dar uma provadinha para ver se o sabor está do seu agrado e a gente vai mudar os hambúrgueres depois. Vou colocar um pouquinho de salsinha picada e cebolinha picada, mas bem pouquinho para não mudar muito a textura do seu hambúrguer. Uma coisa importante para fazer o hambúrguer é que a carne esteja sempre bem gelada. Porque quando você vai manipular ela, o calor da sua mão pode começar a cozinhar essa carne altera um pouco a textura, o hambúrguer fica meio suculento. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto